A sessão extraordinária será encerrada e uma sessão extraordinária começará em seguida com um único item na pauta, que é o projeto que cria uma espécie de quarentena para fusão partidária. Segundo, essa proposta só vai ser admitida a fusão de partidos políticos que tenham obtido registro definitivo no Tribunal Superior Eleitoral há pelo menos 5 anos. Na prática, essa proposta acaba, por exemplo, com uma possibilidade que vem sendo aventada na imprensa brasileira de recriação do PL, Partido Liberal, pela fusão entre o PSD e o PR. Isso é apenas um exemplo, Carlos. Agora na tribuna, deputado Heráclito Fortes, PSB do Piauí. Verrocha também para a Bahia. Nós temos regiões de desertificação e de erosões que estão dizimando áreas até então férteis de alguns estados brasileiros e que uma providência urgente precisa ser tomada. Nós temos no Piauí, no sul do estado, uma região riquíssima, cujo maior centro, a maior área atingida é Gilbo-És, que no passado foi um centro de produção de diamantes. A tecnologia de então esgotou a sua exploração e aos poucos vem sendo recuperada. Mas a desertificação de Gilbo-És está acontecendo de maneira galopante. E eu quero fazer um apelo aos colegas da Câmara para que votem este projeto. É um projeto importante. É um projeto, meu caro Sarney Filho, que tem que ter uma aprovação urgente à sua execução o mais rápido possível. Portanto, meus caros deputados, eu faço este apelo para que seja votado sem nenhuma discussão maior. Não podemos perder tempo, podemos não estar com o projeto ideal, mas estamos com o projeto possível. Em algum momento, adiou-se essa votação porque se achava que o contexto que está poderia beneficiar outras regiões do país. Ora, é um ação contra senso, porque esse fenômeno não escolhe região. É um fenômeno que aparece com a rapidez impressionante. E é preciso que haja, por parte do governo, meu caro Moroni, um trabalho urgente, porque senão nós vamos perder área fantástica. Todos sabem, meu caro deputado Malus, que o Piauí hoje é uma das últimas fronteiras agrícolas disponíveis do país. E não é justo que a região de Gilboés seja penalizada. Esses fatos vêm ocorrendo já há alguns anos e as autoridades, infelizmente, não tomaram providências. Agora, com a aprovação desse projeto, eu tenho certeza que a nação abrirá os olhos para esse problema, que não é só do Piauí, é do Brasil inteiro e a Câmara dos Deputados tem que ser solidária. Muito obrigado, senhor presidente.